Primeiro galera, vamos começar hoje a mexer no projeto da Minicombi, isso mesmo, vocês estavam perguntando pra mim Tá aí o motor e o motor, o motor tá aqui ó, não tem motor E esse aqui vai ser o motor, mano já vou começar, vou lá comprar, se você falar pra mim o que tem que comprar, vou lá comprar É uma relação bem longa É uma relação duradoura Bom galera, esse aqui é um motorzinho que o William conseguiu pra nós, esse é um 110 né William? 110 A gente negaciou né? E o William me deu um chassi de kart Eu tava devendo pro Jay Chassi de grilo Chassi de grilo Não tá? Tá? Não sei Eu acho que não Será que não? Ah, eu não lembro, acho que não Se eu não lembro, não tá Já tô quitado Bom, mas fala sério, o que que falta aqui, mano? Falta a tampinha daqui Tá, da frente aqui né Tampinha lateral, que é da corrente aqui né Tampinha da corrente lateral Aqui Carburador Caburadorzinho Cabinho de carburador Cabo de carburador Mas onde é que eu encontro tudo isso? Qualquer loja de motos lá Teodoro Motos ou não sei lá E onde é que é isso aí? Lá em Camboriú Ixi, e é pra cá não tem? Tem, mas deve ser mais caro Já sei onde é que nós podemos ir Acho que é JC JC Motos Ah, ali na barra ali? Não, é na... Perto da Univale ali Perto da Univale A gente leva lá qualquer coisa Ah, qualquer coisa Vamos lá já buscar esse aí Sim, carburador Cabinho de acelerador Aquele negócio do acelerador Tá, você sabe que tem que comprar? Sim Então vamos lá comprar? Vamos Vamos levar esse motor aí Vamos comprar Melhor que vai precisar do CDI também Mas você deixa o Alex aí Não dá nada? Alex Olha, Alex Fala Caraca Esse vai andar, né? Eu acho que vai dar um 100km por hora essa Kombi Caralho, mais ou menos Mano, é só botar o motor e freio Freio É, freio tem que ter, né? Já passou o seu avançamento dele já? Já Vamos lá comprar agora Eu vendi a GoPro, mano? Vendeu Vendi Vendi esse dia Mano, foda-se Não dá nada Mas é que assim Eu tava sem dinheiro Fazer o projeto Então eu falei Ah, cara Vou vender e vou fazer esse negócio aí Logo girar Porque eu não aguento mais Vai, porque a outra também vai ter motor, mano Amarelinha lá Caraca Aí sim, Jack Desviei uns eletrodos Oh Ah Tive que gastar os meus eletrodos Não, mas é pau, mano Nós pega e Vocês podem dar a volta nela Quando vocês quiserem É só desviar os eletrodos, hein? Desviou, na verdade, cara Aí, aí, aí Tive que usar os eletrodos que eu tinha aqui Sobrou só Se o João ainda souber disso aí Não vão contar pro Jonathan, né? Vou ter que cortar essa parte aqui Ô, editor Corte essa parte aí, ó Se você desviou eletrodos Isso não Tô ferrado Bom É gravando Ah, galera Ah, não acredito O cartão nome de quem, será? Do Jonah Porra, velho É o cartão dele Esse eu até sei Esse, todo mundo sabe a senha desse aí, né? Eu não Não sabe ainda Ah, alterou a senha? Ah, não Tava subindo o dia Tava subindo, mas também Tava subindo o dia E agora só eu sei a senha Agora sim, né? Sei, sei Chega a garganta e já Pô, mas é isso, né? Galera, a gente vai lá comprar o que falta do motor Fale Vai ser essa ou vai ser a outra? Cara, qual que você acha? Pra colocar o chassi do kart A outra Então fechou, então Fechou E aquela Verdade Verdade Com vidro e tudo, né? E aí põe os vidrinhos laterais Nossa Fechou, então Buscamos a outra já? Vamos lá ver o motor primeiro, né? Oi? Vamos buscar Mano, você pode buscar, verdade? Vai colocar Vai de quadriciclo? É, deu carrega Porra, da hora, hein? Claro, demorou Vamos buscar, então? Vamos ver a peça de vamos lá buscar, daí Fechou Fechou? Aí você engata a carretinha ali e traz ela na carretinha É, isso aí Demorou, então? Vai andar o projeto, então? Vai andar, vamos Hoje vai andar É agora Então vamos lá, galera Vamos lá buscar as coisas e já era Não, eu vou botar Fechou? Fechou? Eu mesmo faço Eu mesmo faço Fechou É pau, tô decidido Galera, então hoje vai sair o motorzinho já Olha, nem que eu fique aqui até meia-noite Mas eu vou botar o motor nessa combinha hoje Fala o boludo Palavra Boludo, vagabundo Falta o dois Boludo Ih, cara Ih, cara Seu borso tá lá, velho Pega o motor aí, então Puta merda Ai, ai, ai Se ele vinha aqui, fodeu Não deixa ele ver Olha lá, tá de olho, tá de olho Ai, ai, ai Não, mas ele não viu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, Ulisse É, galera Já tamo aqui no No carro No carro Para Então, galera Não vou falar porque que ele tá Não tá dirigindo Porque aconteceu muitas coisas É, galera Tô me caçando, hein Tô me caçando, mas não dá nada Nossa É a vida É a vida, vivida É, isso aí é a barra, né Isso aí é a barra Aqui, galera É o mercado Winter Pega nóis Pega nóis Caralho Caralho Bom, a gente tá indo Vamos onde primeiro, mano? Vamos lá no JTS Ver as peças aqui Mais um JTS é a... Tá lá em campo Indo pra Univali, né Indo pra Univali? Uhum JTS é do Jonathan, né Quem não sabe O Jonathan tem Tem um negócio de auto Pés de moto Caramba E de tudo E assim, galera Eu tava meio Essa semana aí Eu soltei vídeo ontem, né Até que 3 de 10 o vídeo Deu boa, né Uhum Eu tava meio, galera Sem soltar o vídeo aí Por... Ah, sei lá, mano O cara às vezes Dá uma desanimada, né Aí de tanto Todo mundo fica falando Não, mentira Ninguém falou Não, é sério Todo mundo fica falando Tipo, ah, grava Não, eu deixo falar Aí o William também, né, mano Tipo, eu me inspirei Por causa do William Voltar a gravar aí Porque eu vi que o bicho Eu não parei Tá gravando todo dia, né Todo dia Aí eu falei, cara E é difícil que eu tô mandando Dois canais ainda, né, cara É, do teu pai também, né É, hum E essa resenha aí, né, velho Hoje vocês vão ver A combinha Nem que eu solte 4 vídeos por dia hoje Nossa Não, isso que galera Deixa programado Deixa eles, né Não, mas é isso, galera Galera, a gente tá indo lá Chegando lá A gente mostra pra vocês Aqui a barra A barra A barra Você tem que entrar lá No Discord com nós, mano Cara, os fias são demais Do lado, cara A barra A barra O Tusco Você viu o Tusco? O Tusco parece que ele tá com Só que eu não consegui jogar, cara Pois é, mano Vai tentar baixar pra nós jogar, né Eu baixei O problema é que no instalador Não sei o que que deu Aparece uns negócios de erro lá Não sei Ah, mas tem que ver O que que é lá, então Pra nós jogar Baixei tudo certo Não instalou Nossa, ontem eu gravei o jogo Primeira vez que eu gravei o jogo Aham Foi mal Pelo TikTok, aham Não sei como é que vai ser, né Pra colocar no YouTube daí Mas Acho que vai dar certo É, galera Não é fácil Viemos aqui na JC aqui, ó Comprar todas as coisas E aqui, cara Eu deparei com Tem tudo aqui as coisas Gostei Cara, olha só Chega aqui Eu nunca vi um pneu assim Pra moto Tipo Acima de 600 cilindradas Olha só Você liga Até eu parei com o William ali Conversei Cara Dava certinho na CBR Olha só Caramba, hein Vou comprar uma pra XJ, Jonathan A gente tá vendo as peças aqui Vamos comprar e já era É, Fiote Tá tudo aqui, ó Olha essa cola 500 pau Gastando Né 500 conto, né Nesse motorzinho aqui, ó Carburador novo Tanto Tudo novo, né Tudo novo Então é isso aí, galera Agora vamos montar o bicho velho Já vai, né Né E você aí que não é inscrito Já se inscreve no canal, né, galera Deixa o seu like Deixa o seu like Porque Ative o sininho Porque esses vídeos aí, galera Vai ser uma sériezinha, né Deu montando o motor ali na combina E vai ser o Jack que vai arrumar Eu mesmo Então vai ser, tipo Vários vídeos aí, né Até a gente chegar à conclusão final ali Então vou ficando por aqui É nóis, valeu e fui Tchau, tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri